E olha só, a gente fala agora sobre o trânsito porque dirigir sem o cinto de segurança e falando ao celular lideram as infrações de trânsito aqui em Três Lagoas. Foram as infrações mais registradas aqui na cidade no decorrer do ano passado. Acompanhe a reportagem. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com uma série de imprudências no trânsito. Em 2023, a Polícia Militar e os agentes municipais de trânsito registraram quase 6 mil notificações de infrações no trânsito. 17 mortes em decorrência de acidentes de trânsito foram registrados no município em 2023. De acordo com dados do Departamento Municipal de Trânsito, das notificações registradas no ano passado, a maioria foi devido à falta do cinto de segurança. Falta do uso do cinto de segurança pelo condutor mesmo. Então, você vê, Ana Cristina, o cinto de segurança é obrigatório desde, salvo engano, desde 1998. Então, já tem um tempo e até hoje as pessoas acabam esquecendo de utilizar o cinto de segurança. Passar pelo sinal vermelho, dirigir com a documentação do veículo vencida ou sem habilitação também estão na lista das principais infrações cometidas. Mas em segundo lugar na lista, depois do cinto de segurança, aparece o uso do celular ao volante. É a utilização do celular, conduzindo um veículo. Tem gente que acha que só de estar segurando o celular, igual eu estou aqui, não está cometendo uma infração de trânsito. Mesmo ele estando desligado, aparentemente, e está, isso é também uma infração de trânsito. Ele tira o foco do trânsito, que é onde a gente tem que estar 100% ligado. Muitos condutores reclamam das notificações aplicadas pelos agentes municipais de trânsito. Entretanto, segundo a responsável pelo setor de educação no trânsito, o departamento de trânsito, Carol Feliciano, o número de infrações cometidas na cidade é muito maior. Basta andar pelas ruas da cidade. A gente sempre fala para o pessoal, faça um teste, vá ali para frente da sua residência, do seu serviço, fique ali dois, três minutinhos observando quem passa na rua. E quantas pessoas ali, infelizmente, estão cometendo uma infração de trânsito. Lembrando também que todas as infrações não são invenções nossas, estão todas ali no Código de Trânsito Brasileiro, são resoluções, são adaptações da lei para salvar vidas. Isso que é importante, o uso do cinto corretamente, o foco na direção do trânsito, isso tudo vai fazer a diferença, sim, de um sinistro fatal e menos grave.